Olá Brasil, olá amigos, estamos de volta depois de merecidas férias, claro, estou aqui para gravar mais um conteúdo aqui no nosso estúdio da JNTV. Eu estive em Natal juntamente com a família e agora estou de volta aqui para continuar o nosso projeto do canal JNTV, que é divulgar os nossos artistas, divulgar os nossos conteúdos aqui no nosso canal. Estou muito feliz porque consegui dar uma descansada e a gente não pode ficar relutando com muito trabalho. Uma hora você tem que parar um pouquinho para poder descansar. Foi o que eu fiz, aproveitei as férias de julho juntamente com a família e fui para o Rio Grande do Norte. Gente, fiquei sem gravar alguns conteúdos só lá na praia mesmo. Eu sempre estive informando você a respeito do nosso cantor Cristiano Neves, criando outros conteúdos que ainda não foi ao ar aqui no canal JNTV. Estou um pouquinho afônico ainda, roco devido ao ar-condicionado, de Goiânia até Altaraguaia, a minha cidade onde eu moro. Mas está tudo bem, tudo tranquilo, é só uma pequena roquidão, logo, logo vou melhorar. Muito bem, tem notícias maravilhosas para você. Nosso cantor Cristiano Neves está de vento em popa, muito feliz, fazendo shows. Esse final de semana, agenda completa em São Paulo, casa lotada. O nosso cantor realmente está muito bem, tem projetos novos lançados no canal oficial. Então é só notícia boa para você hoje, que eu estou passando para os nossos amigos, seguidores e seguidoras aqui do canal JNTV. Fiquei sem mostrar algumas imagens, mas eu falei, hoje eu vou mostrar sim a entrada de um show do Cristiano Neves em São Paulo, numa casa de shows lotada e o carinho do público com ele também. Estou feliz como você, porque o nosso cantor está muito bem de saúde, graças a Deus. Vamos mostrar então como é que foi a entrada do cantor Cristiano Neves nesse último final de semana em uma casa de shows de São Paulo. Veja só. Então é isso, gente. Gente, é muito bom ver o nosso cantor Cristiano Neves feliz da vida, se apresentando. O que ele mais gosta de fazer é os seus shows, é se apresentar para esse público caloroso, público que recebe ele com muito carinho. E a gente só está aqui do outro lado, torcendo por ele, torcendo muito, porque ele merece todo o sucesso que está fazendo e gozando também da sua saúde plena, que é muito importante. Então eu estou feliz e agradeço ao comentário de cada um dos meus amigos, das minhas amigas de todo o Brasil. E eu vou aproveitar aqui para mandar um alô para o Rio Grande do Norte, mandar um abraço para os meus amigos lá do Marsalis Hotel, onde eu fiquei, lá em Natal. Mandar um abraço também para o povo de Piauí, do Juazeiro do Norte, de Canidé. Muito obrigado aos amigos do Pernambuco, da Paraíba, da Bahia. Muito feliz mesmo com esse retorno do Cristiano Neves, com muita felicidade. Então os amigos de Alagoas também, da região Norte, do Pará, de Belém do Pará, de Tocantins, de Goiânia, de Mato Grosso, do Brasil inteiro. Os amigos de Fortaleza também no Ceará, o nosso muito obrigado. Estou feliz porque estou de volta de férias, já retornei para a emissora que trabalho e estou feliz também porque o nosso canal JNTV está crescendo. Cada dia que passa nós ganhamos mais um número de inscritos. Significa que nós temos conteúdos para você que sempre acompanha o José Nilda aqui no JNTV. Gente, muito feliz mesmo, estou aqui com muito prazer para continuar esse projeto nosso, que é o nosso canal JNTV, sempre com seu reconhecimento. Eu estive muito em eventos agropecuários, tem muitas entrevistas no canal aí, você tem que ver essas entrevistas. Aliás, tem uma entrevista que eu vou deixar o link na descrição para você que ainda não viu. Eu estive de novo, mais uma vez, depois de 12 anos, fazendo uma matéria lá no maior cajueiro do mundo. Vale muito a pena você ver esse conteúdo, tá bom? Gente, fique com Deus. Não é inscrito? Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha para o YouTube estar sempre enviando mensagens para você. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer.